MÚSICA 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 Açoitado a Réveillon O lua, estrela do mar O sol e o dom Quisar um dia a fúria desse front Virá lapidar o sonho Até gerar o som Como querer vai daniar o que há de bom O lua, estrela do mar O sol e o dom Quisar um dia a fúria desse front Virá lapidar o sonho Até gerar o som Como querer vai daniar o que há de bom Açoitado a Réveillon Açoitado a Réveillon Açoitado a Réveillon De lá de vai De lá de lá De lá de lá De lá de lá Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Jás Tocarei seu nome pra poder falar De amor Minha princesa A novo A novo Da natureza A natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz de um grande prazer É irremediável Neon Quando o grito do prazer Açoitado a Réveillon Ouro a estrela Do mar O sol e o dom Quisar um dia a fúria desse front Virá lapidar o sonho Até gerar o som Como querer vai daniar o que há de bom Ouro a estrela do mar O sol e o dom Quisar um dia a fúria desse front Virá lapidar o sonho Até gerar o som Como querer Caetanear o que há de bom Sabade da bar Sabade da bar Sabade da bar Sabade da bar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau